Olá para você que nos acompanha aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. Hoje nós vamos debater crise nas prefeituras de Goiás. Nossos debatedores, os deputados. Francisco Júnior do PSD, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, cumprimento o Murilo, antecipo o cumprimento o Cimezo, para a gente sempre uma satisfação estar aqui debatendo assuntos tão relevantes. E como o senhor já falou, temos também o deputado Cimezo Silveira, do PSC. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Murilo. Obrigado a você que está nos assistindo na TV Assembleia. Também aqui cumprimentar o nosso amigo, o grande deputado Francisco Júnior. É muito comum, senhores, ouvirmos a seguinte expressão, prefeitos estão de pires na mão. Por quê? Posso começar? Bem, Murilo, fala-se muito, usa-se uma expressão repetidas vezes, mas a gente percebe muito pouca ação nesse sentido. O Brasil precisa de um novo pacto federativo. É bandeira, inclusive, da criação do meu partido, o PSD, que é um partido jovem, no sentido de nós redistribuirmos essa participação dos entes federados na distribuição do bolo, na repartição do bolo. Hoje, de cada R$ 100 recebidos de imposto, 73% mais ou menos fica na mão da União, do Governo Federal, e o restante é dividido entre o Estado e o Município. Então, tudo acontece, acontece em algum lugar. O fato gerador, ele é o município. A riqueza, a pessoa mora, ela vive, ela trabalha em algum lugar. Porém, aquilo que ela produz é recolhido para um caixa central, em Brasília, e aí você tem uma dificuldade muito grande de fazer com que esse investimento chegue até o município. Isso gerou, inclusive, situações recentemente, talvez o escândalo mais famoso é a questão do Mensalão, que, na minha opinião, é fruto dessa má distribuição que tem. Então, nós precisamos de um, deputado. Porque o Congresso funciona da seguinte forma, até para nós entendermos um pouco. O senador, ele representa o Estado. As 27 unidades da federação têm três senadores cada uma, independente se é São Paulo, se é Brasília, se é um Estado de grande extensão territorial, de grande população ou pequena, não importa. Então, ele representa o Estado. Já a Câmara Federal, ela tem uma representatividade em função do número de eleitores. Então, enquanto o Estado de Goiás tem 17 deputados federais, você tem o Estado de São Paulo que tem mais de 80. Que, no somatório de todos, você vai ter lá 513 deputados federais. Então, os interesses são muitos. Você tem um grande poder econômico concentrado no sudeste do Brasil e grandes demandas concentradas no Nordeste. Lembrando que o Nordeste tem um número somado de deputados federais significativo. Então, eles acabam conseguindo ter uma expressão. Já o Centro-Oeste, que é o nosso caso, apesar da importância estratégica, nós temos um número de deputados federais, somando aí Goiás, Tocantins e o Mato Grosso. Infelizmente, lembrando que o Tocantins é da região Norte, mas a gente sempre tem aqui, sempre o coloca junto com o Centro-Oeste. Então, existe essa dificuldade. Então, isso gera toda essa negociação, o que é uma perda, um prejuízo muito grande para o país. Então, eu acredito que essa discussão, ela necessariamente exige uma rediscussão do Pacto Federativo, onde nós temos que dar maior importância para os municípios. Deputado Cimeis, o senhor concorda, é preciso rediscutir essa distribuição dos impostos? Olha, Murilo, é uma questão bem complexa, essa questão das administrações municipais. Eu creio que um dos fatores passa pelo novo Pacto Federativo, mas uma série de outras situações também. Eu acredito que o Brasil, ele precisa de algumas reformas imediatas e que refletiriam de uma forma nas administrações municipais. Nós falamos e há pouco tempo, a própria presidenta lançou a possibilidade de uma reforma política. Mas é uma reforma importante, mas ela sozinha também não vai resolver esse problema. E nem saiu do papel, né? E nem saiu do papel. Mas o Brasil precisa fazer a reforma política, refazer o Pacto Federativo, reforma tributária, reforma judiciária, reforma administrativa. Então, o nosso país precisa ser passado a limpo. É inadmissível hoje um país, como o deputado bem colocou, onde as demandas da população estão nos municípios, o governo federal concentrar 70% da arrecadação do país. Isso é inadmissível. Há 10 anos atrás, esse percentual era de 36%, hoje é de 70% e hoje os estados e municípios estão numa situação vexatória, estão falidos. Mas não é só a questão, meramente a questão da divisão dos recursos. Isso é injusto, isso é fato. Isso precisa mudar e precisa ser mudada de forma urgente. Mas também existem alguns outros fatores. Por exemplo, o modelo político administrativo no Brasil também está falido. É um modelo político onde o gestor, o prefeito, o governador, ganha eleição, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fatiar a administração com partidos políticos. E aí o que acontece? As administrações deixam de ser focadas na gestão e passam a ser focadas meramente nas questões políticas. Isso é regra no Brasil. Difícil você ver uma prefeitura que tenha um foco na gestão. Então, isso é um mal que tem que ser resolvido com a reforma política. A reforma política precisa acabar com essas coligações majoritárias e proporcional. Porque não se concebe mais, numa administração moderna, uma prefeitura ser fatiada com 10, com 15 partidos e aí fica uma sala de contadres, onde não se administra nada. Apenas se foca a próxima eleição. Então, eu creio que os fatores, na minha opinião, são três. É a má distribuição dos recursos, recursos distribuídos de forma errada, o modelo político-administrativo falido e eu também coloco nessa conta também a falta de planejamento. São três pontos fundamentais que levam ao caos as prefeituras. E aqui eu estou com um deputado que foi um deputado que ajudou a planejar a cidade de Goiânia quando foi responsável pelo plano diretor da cidade. E eu acho que um dos grandes problemas hoje em Goiânia é não utilizar aquilo que foi planejado. O plano diretor de Goiânia está engavetado há muito tempo. Quando eu era vereador, pude ser vereador com o deputado Francisco, um dos nossos questionamentos frequentes na Câmara Municipal era justamente a falta de planejamento. Por que não usar aquilo que já está planejado e foi muito bem planejado, diga-se de passagem. Nós temos um excelente plano diretor, mas que não é utilizado. Então eu coloco nessa conta também a falta de planejamento. Gestões que pensam apenas na próxima eleição e não nas próximas gerações. Eu acho que os políticos, os administradores têm que mudar o foco. Eles têm que pensar nas próximas gerações, não simplesmente nas próximas eleições. Isso é a diferencial dos estadistas. O político é aquele que pensa na próxima eleição. O estadista é aquele que pensa nas próximas gerações. Então eu acho que esses três pontos, a má distribuição dos recursos, o modelo político-administrativo falido e a falta de planejamento. É o que tem levado as nossas prefeituras a um caos. Nosso modelo político, será que está falido? O senhor concorda ou não? Será que existe muita má gestão também por parte dos prefeitos? Olha, existe e existe uma situação. Eu concordo com o deputado Cimeis. Quando ele fala dessa situação do planejamento, e aí nós vamos ter uma distância muito grande do que se escreve, do que se pratica. Em todos os aspectos, no aspecto político, no aspecto de gestão, na própria aplicação da lei. Só para você ter uma ideia, ele falou e agradeço, fez um elogio ao plano diretor. E o plano diretor de Goiânia, realmente, ele é elogiado até fora do Brasil. Foi modelo para outros planos diretores. O problema é que ele não saiu do papel. Para se ter uma ideia, o plano diretor, ele exige uma regulamentação. Do momento que ele foi aprovado, até o momento, enquanto eu era secretário, por exemplo, foram feitas dez leis regulamentando o plano diretor. Deixei três preparadas. Essas três foram aprovadas depois, quando nós éramos vereador, eu e o deputado Cimeis, ou na época vereador Cimeis. Nunca mais foi feito. Faltam, então, cerca de trinta leis para ele entrar em pleno funcionamento. E ele não entra. E tem uma distância muito grande. Por quê? E aí eu quero complementar a fala do Cimeis, que eu concordo. Nós temos a questão do político, do estadista, mas nós temos também a questão da população. O governo que a população quer. No Brasil ainda se vota muito a partir de um interesse pessoal imediato, e a partir do carisma específico do candidato. Aqui se discute muito pouco projeto. Se discute muito pouco etapas de projeto. Então, aqui, longo prazo, é um mandato de quatro anos. E isso, infelizmente, é a regra. A gente escuta alguns discursos para mudar isso, mas na prática é muito difícil, porque a própria população precisa amadurecer nesse aspecto. Eu sou uma pessoa sempre que tem muita esperança. Eu acredito que as coisas estão melhorando, estão mudando. A própria lei de responsabilidade fiscal, ela foi um primeiro passo nessa contribuição. Quer dizer, a obrigação de se planejar o estatuto da cidade também fez uma nova exigência. Então, aos poucos, nós estamos aprendendo a dar esses passos. Mas, infelizmente, está mais lento do que a necessidade, porque os problemas do mundo moderno hoje, eles crescem, se avolumam muito rápido. É inadmissível nós aceitarmos que Goiânia, hoje, que é uma cidade... Recentemente, tanto eu quanto o deputado Simers, participamos do pleito Passadeu na condição de vice e ele na condição de candidato. E nós fizemos toda uma discussão, e o que nós mais ouvimos falar em Goiânia foi sobre sustentabilidade, a bandeira do atual prefeito. E, infelizmente, para todos nós, e aí eu lamento, eu não festejo as dificuldades do prefeito, eu lamento profundamente, porque eu sou goianiense, mas como que você pode imaginar que a cidade fica sem coleta de lixo, por falta de caminhão, por falta de uma licitação viável? Nós sabemos que isso tem prazo, tem gestão de contrato. Então, existem coisas que são muito básicas que não estão acontecendo. Não é falta de dinheiro para pagar, simplesmente. Nós temos falta de gestão, gestão básica, de considerar aquilo como prioridade. Nós temos hoje um volume de servidores correndo risco de ficar sem salário, numa situação hoje que você abre os jornais de hoje, que fala que falta o servidor especializado. Então, como você tem excesso de servidor, mas falta o servidor que saiba fazer determinada atividade? No caso hoje, tem manchete nos jornais, a questão do médico pediatra. Verdade. Ano passado era o cirurgião, o neurocirurgião. Quer dizer, eu não sei qual vai ser o próximo, mas... Deve ter algum próximo aí, né? Então, a gente está percebendo um... E tudo isso foi discutido muito recentemente, no período eleitoral, que tudo isso vem à tona, foi discutido, foi comprometido, mas, infelizmente, passa-se o período eleitoral e a gente não percebe essa situação. Então, eu concordo com o deputado Simeiso, nos três itens que ele colocou, mas eu acrescento essa questão da conscientização, de chegarmos até a população e de atacarmos também essa situação, que é a definição mais clara de projetos. A própria legislação eleitoral está melhorando. Hoje, você precisa, no início da campanha, ter um plano de governo. É obrigado a apresentar, né? É obrigado. Mas esse plano de governo, ele precisa ser mais detalhado. Nós precisamos ter um compromisso maior com a execução desse plano de governo, como deveríamos ter um compromisso maior com a execução do plano diretor de Goiânia, que previu os estrangulamentos da cidade, que previu tudo isso que a gente está vendo acontecer na cidade, está estudado e previsto, inclusive com soluções previstas. Mas, infelizmente, só para te dar um exemplo, é ilustrar isso. Quando foi aprovado, não é da minha época, nem da do deputado Simeiso, mas quando foi aprovado o setor Bueno, que, se a gente voltar, no início da década de 90, quando foi autorizada a verticalização do setor Bueno, que foram construídos tantos prédios, tão criticados, naquela época foi condicionada a verticalização aos viadutos da Avenida 25, que foram acontecer 15, quase 20 anos depois. Quer dizer, aquilo era condição. Há sete anos foram construídos os viadutos. Então, como você pode condicionar, mas depois simplesmente permitir? E isso não é uma questão de planejamento, mas também é uma questão de compromisso com a gestão. Vamos ouvir o deputado Simeiso, saber se ele concorda ou não que a sociedade, o eleitor, também precisa se conscientizar mais, mudar a sua consciência. E aí o deputado Francisco Júnior lembrou bem. Ele participou da eleição em 2012 em Goiânia como candidato a vice, e o senhor também participou como candidato a prefeito. Será que a sociedade também tem um papel nessa mudança? Ou não? Olha, eu entendo que a principal reforma que o país precisa é a reforma da consciência, da forma das pessoas, do cidadão, ver a política e se relacionar com ela. Hoje o que nós vemos é uma relação muito distante ainda das pessoas com relação à política. Se nós fizermos hoje uma pesquisa rapidamente, qual é a principal preocupação hoje? Nós estamos, das pessoas, nós estamos há um mês de começar o processo eleitoral. As pessoas hoje estão muito mais preocupadas com a Copa, com os acontecimentos que... O pré-Copa, os gastos... Exatamente. E o processo eleitoral está aí. As portas batendo. E nós notamos um distanciamento muito grande das pessoas com relação às questões políticas, e isso é ruim. Então, dentro dessas reformas que eu coloquei aqui, a reforma política, a reforma judiciária, a reforma tributária, a reforma administrativa, talvez a maior delas seja a reforma da consciência. As pessoas precisam estar mais ligadas nos processos políticos para não ser tão vulneráveis aos processos eleitorais. Entenda, uma coisa é a política feita, outra coisa são os processos eleitorais. E hoje, infelizmente, o brasileiro é extremamente vulnerável aos processos eleitorais. Por quê? Se joga as grandes estruturas nos projetos eleitorais, se mostra um país que não existe, se mostra um Estado que não existe, se mostra um município que não existe, e as pessoas acabam se envolvendo com as estruturas de campanha. E elas acabam indo naquilo que nós chamamos na onda do processo. E aí acaba elegendo o que eu falei aqui há pouco tempo. Se elege um governo que tem ali mais 14, 15 aliados e que tem que fortiar governo, e aí volta para o mesmo ciclo. Então, as pessoas ainda não conseguiram romper com esse modelo político que está apresentado e começar a pensar na gestão, qual a gestão que cabe naquilo que eu preciso, e não aos processos eleitorais. Isso precisa ser feito um acompanhamento. As pessoas precisam se envolver com a política, não só nos períodos eleitorais. Então, eu creio que hoje as pessoas têm um papel fundamental. Eu creio que a consciência, o voto consciente, e aí eu defendo, eu sou um defensor ávido do voto facultativo, eu acho que o voto tem que ser uma ação consciente. Eu defendo o voto facultativo, meu partido tem um projeto sobre o voto facultativo, porque eu acredito que o voto tem que ser algo consciente. A pessoa tem que saber o que está fazendo, em quem está votando e por quê. E se o projeto que está sendo apresentado é compatível com aquilo que ele acredita, de Estado, de nação, de município. Então, eu acho que a população tem um papel importantíssimo. E eu acredito, Murilo, eu acredito que essa eleição vai ser uma eleição diferenciada. Eu acredito que o momento que o país está passando, está levando as pessoas a refletir mais, a pensar mais, a estar mais atenta. Eu acho que as urnas darão, a primeira reforma, na minha opinião, vai começar agora nas urnas. Eu tenho essa expectativa. Surpresas virão por aí. Eu acredito. Porque se o eleitor não mostrar isso nas urnas, eu creio que não vai mudar nada. Eu acredito que a primeira resposta, a primeira reforma, o início das reformas que o país precisa vai começar nas urnas agora. Essa resposta cabe ao eleitor. Não somos nós que vamos conseguir sozinho. Eu acho que a primeira resposta é essa que o eleitor vai dar agora. Elegendo os presidentes, o presidente, o governador, os deputados estaduais, federais, senadores. Eu acho que a população vai começar a fazer a parte dela agora nessa eleição. O voto, nessa eleição, na minha opinião, vai ser um voto muito mais consciente, um voto muito mais pensado. E eu acredito que o ambiente está muito favorável a mudanças, porque a população quer algo novo, tanto a nível nacional, estadual. Enfim, há um sentimento de mudança muito forte no eleitorado. Muito bem, senhores. Rapidinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. E daqui a pouco, a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Continue com a gente. Frente a Frente Ligue 1-4-1 CVV A linha da vida A gente pensa que o mosquito da dengue gosta de água suja e parada. Errado. Ele gosta da mesma água limpa que a gente gosta. Para evitar a dengue, uma doença que pode levar até mesmo à morte, a gente tem que manter sempre fechadas as caixas d'água ou cisterna. Aqui eu estou fazendo isso. Agora, se o meu vizinho aqui de trás não fizer o mesmo sempre, o mosquito que nasce lá pode trazer a doença, a dengue, aqui para a minha casa. Bebida e direção juntas. Uma mistura estupidamente gelada. Não dirigir quando beber. Esse é o código. Muito bem, voltamos então com o programa Frente a Frente aqui na TV Assembleia. Estamos debatendo crise nas prefeituras. Nossos debatedores, os deputados Francisco Júnior, PSD e também Cimeison do PSC. Eu já ouvi representantes do governo federal, deputado Francisco Júnior, dizer o seguinte. Ah, não podemos mexer no pacto federativo? Porque se a gente liberar mais verba para o município, o município não aplica em infraestrutura. O município não aplica em investimento. Esse dinheiro vai para pagar comissionados. Queria que o senhor avaliasse isso. Bem, ouvi isso do governo federal na última década, que aumentou o número de funcionários federais em quase duas ou três vezes. É uma incoerência. É engraçado. É mais do que incoerente. Mas por isso que eu volto a falar. O Brasil precisa de projeto, o Brasil precisa de planejamento. O gestor, o prefeito, o governador, o presidente, ele tem que ser eleito para cumprir uma missão. O deputado também tem que ser eleito para cumprir uma missão, cumprir uma tarefa. Ele não pode ser eleito porque criticou o outro. Ele foi eleito porque ele apresentou uma alternativa viável e demonstrou como que ele vai executá-la. Então, o mandato tem que ser um exercício de um plano de metas, um plano de trabalho. Acontecendo isto, e ele tem que ser responsabilizado caso ele não faça. Nós votamos, inclusive, eu acho que dá um primeiro passo quando se discute o voto impositivo. O início, a motivação da discussão do voto impositivo pode ser ruim, ou pode não ser muito louvável, mas ela é interessante. O voto obrigatório? Não, o orçamento impositivo. O orçamento impositivo. Mas é interessante isso porque, afinal de contas, para que votar um orçamento? Existe esse descompromisso da gestão. Então, é uma peça figurativa hoje dos orçamentos. Então, é fundamental. Vota-se e depois não se aplica, né? Existe, olha, a população nem sabe, mas existe um PPA, que é um plano plurianual, existe uma LDO que dá as diretrizes orçamentárias, depois você tem a lei de orçamento. E tudo isso parece figurativo. Então, isso precisa ser definido. À medida que você tem isso garantido em lei e com a participação da população, pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser o prefeito, mas eles têm que executar. Agora, dizer que o dinheiro ficando longe da população, você tem uma maior garantia? Não, isso aumenta a corrupção, isso aumenta os atravessadores, isso aumenta o movimento lobista no país. Então, tudo isso é um movimento inverso da agilidade que o mundo moderno exige. Então, hoje nós temos que ter regras claras. O que falta no Brasil, mais uma reforma de tantas que já foram sugeridas hoje, é um ordenamento jurídico claro, que defina prazo. Por exemplo, você mesmo citou, não lembro se você é o deputado, que eu fui secretário e lá a gente cuidava da aprovação dos projetos na cidade. É uma dificuldade você definir prazos para aprovação. É muita burocracia. Muita burocracia, muito subjetivismo. Então, o deputado, quando ele é eleito, ou qualquer agente político, quando ele é eleito, ele é eleito para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão. Se ele cumpriu, ele tem uma avaliação. Se ele não cumpriu, ele terá outra avaliação. Hoje se faz um movimento muito grande com relação ao ficha limpa. Eu quero fazer um comentário de uma reflexão que eu tenho feito bastante. As pessoas precisam avaliar e diferenciar o ficha limpa do ficha em branco. Uma coisa é o ficha em branco. Hoje imagina-se que porque a pessoa é nova ou é virgem, ela é melhor, é boa. E nós não temos como ter essa segurança. Nós precisamos sim de experiência, mas nós precisamos sim do ficha limpa. É aquele que teve oportunidade de desempenhar tarefas e foi bem avaliado. Para ter uma progressão, um crescimento. Então, ao mesmo tempo que eu defendo muita renovação, concordo com o deputado Sinezo, é necessário que se tenha sempre uma oxigenação do governo. Mas também é necessário que se mantenha aquilo que está dando certo. Que se mantenha aquilo que está sendo útil, que está sendo bem avaliado. O problema é que essas avaliações são muito em cima do calor do momento, da emoção. E você não pode fazer gestão somente com emoção. Então, é fundamental esse ordenamento claro que defina o que é de fato responsabilidade da União, o que é de fato responsabilidade do Estado, o que é responsabilidade do município e que se dêem condições. Vou dar um exemplo desse descompasso. Recentemente, se aprovou uma legislação interessante em Brasília que define o piso nacional do professor. Mas você tem um desespero total de todos os gestores, sejam ele Estado ou município, porque ele tem o piso. O Estado de Goiás paga, todo mundo acompanhou esse processo. Mas nós temos realidade, por exemplo, se não me engano, desculpe se eu errar, mas se não me engano, cocauzinho. Que os professores municipais de cocauzinho ganham mais que o prefeito. Que são realidades. E não que ganhem mal ou ganhem menos do que mereciam ganhar de forma alguma. Mas existe algo errado. Porque o município não tem condições de ganhar ou não. Deveriam ganhar, porque pelo que eu sei o município não consegue pagar. Porque a lei prevê um apoio que o governo federal devia dar, que não passa. Não passa nem para o Estado, nem para o município. Então, aprovar lei em algum momento é fácil. Agora, nós temos que criar condições para executá-la. Então, isso precisa acontecer. É muito burocrático, deputado Silmeis? Será que na hora da gestão também os prefeitos enfrentam esse problema? O Brasil é o país da burocracia. Tudo é burocrático. E isso trava também a máquina pública. A máquina pública no Brasil é uma máquina travada pela burocracia. Então, é um dos fatores hoje que leva as prefeituras a, às vezes, entrar em situações difíceis. Até por falta de corpo técnico para enfrentar essas burocracias. Porque tudo tem tempo e tem prazo. E, às vezes, você está terminando um projeto e já está vencendo o prazo para apresentar uma situação ou outra. Você acaba perdendo um prazo aqui. Então, a burocracia é uma forma de travar a máquina pública. A máquina pública no Brasil. É por isso que eu digo que uma das reformas necessárias é a própria reforma dentro da administração pública, a reforma administrativa. Porque a burocracia hoje, de certa forma, muitos falam, ah, mas com toda a burocracia ainda existe corrupção. Eu creio o seguinte, a corrupção existe não é porque a burocracia é uma outra situação. A corrupção existe é porque não existe punição no país. As leis não funcionam. Então, eu creio que dentro de todo esse processo de reforma que o país precisa, e precisa haver uma reforma judiciária, precisa haver uma reformulação das leis, as leis precisam funcionar no Brasil, precisam ser aplicadas, as pessoas precisam ser punidas no país. Então, essa relação precisa ser feita. Então, a corrupção precisa ter punição. E a máquina precisa ser menos burocrática. Ela precisa ser eficaz. A gestão precisa ser eficaz. Então, são situações que nós precisamos discutir a fundo. Então, o país, eu sonho, Murilo, eu creio e eu acredito e eu sonho com um governo que peite as reformas que o país precisa. Porque o país hoje está travado, é um país que tem um potencial imenso. E o termo parece que é esse mesmo, né? Peitar isso aí. Peitar, porque é necessário. Não adianta eu, como deputado, falar, nós temos que fazer uma reforma. Minha voz é muito pouca, é muito pequena. Então, esse tipo de ação que precisa passar o país ali, precisa ser puxado pela cabeça do país, que é o presidente do país. Precisa puxar essas reformas. E eu acredito que a presidenta Dilma perdeu uma grande oportunidade de fazer algumas reformas que o país precisava passar. Depois daquelas manifestações, né? Depois das manifestações. Porque naquele momento de manifestação, o que o país estava dizendo? Faça alguma coisa. O momento era muito propício, né? O país estava dando uma carta branca para a presidenta Dilma fazer o que ela precisasse fazer. Ela teria o apoio da massa, ela teria o apoio da população em massa no país. Ela falou, então vamos agora fazer as reformas que o país precisa. Aí ela assustou, não vamos fazer uma reforma política, vamos fazer um plebiscito. Como se aquilo fosse resolver o problema do país. Ela perdeu, deixou o bonde passar, o cavalo passou arriado na frente dela. Se ela fosse uma estadista e quisesse fazer as reformas que o país precisava, era aquele momento. O país estava dando uma carta branca para ela, falando, faça o que for necessário, o que for preciso. Então ela perdeu essa oportunidade. Eu não acredito, de fato, que esse grupo que está aí vai fazer alguma, vai puxar alguma reforma. E o país precisa muito, o país, o Brasil é um país que tem potencialidades em todas as áreas. Seja na produção, na indústria, potenciais naturais, potenciais turísticos. Não existe uma área que o país não tenha um potencial imenso. Nós somos um país que tem uma diversidade imensa, um povo trabalhador. Nós somos um país com potencial climático, enfim. Nós somos uma potência, uma potência teórica, mas hoje nós precisamos de um governo no país que realmente use essas potencialidades, faça as reformas que o país precisa que sejam feitas para que nós possamos, de fato, ter um país de acordo com aquilo, de acordo com a grandeza do nosso povo. Então eu acredito nisso. Senhores, com certeza os senhores são procurados pelos prefeitos do nosso estado aqui de Goiás. Gostaria que os senhores comentassem. O que o senhor tem apresentado de sugestão, principalmente na área de planejamento, que é uma área que o senhor é muito envolvido, quando os prefeitos o procuram? Deputado, me ajuda aí no projeto X, projeto Y, eu quero... O que o senhor tem apresentado? Eu tenho conversado sobre várias situações. Agora eu vou falar de uma que, inclusive, está começando a dar certo numa região, que eu defendo muito. Eu defendo muito o consórcio de prefeituras. Isso é importante, né? É algo que a gente pode dar espaço, que a gente pode avançar, porque a prefeitura realmente fica muito estrangulada. Se você imaginar que, constitucionalmente, todo prefeito do seu orçamento tem 15% vinculado à saúde. Porque a saúde, ela é municipal. O SUS é o atendimento único e ele vai para o município. Ele tem obrigação. 25% é educação. Com isso aí, nós já temos 25%, 30%, 40%. Tem a folha, né? Só para 60%, que pode, pela lei, até 60%. Provavelmente a folha está ali nos 53%, 55%. Quando não está no cenário, no cenário, no cenário, no cenário. Quer dizer, então, na verdade, o prefeito vive literalmente com o pires na mão, buscando os extras, buscando ajuda, buscando apoio. Uma dificuldade muito grande de gerar emprego. Tem muitos municípios que não tem fator nenhum de geração de emprego. E muita dificuldade de administrar aquilo que é básico. O saneamento, a dificuldade de administrar a questão de resíduo, o transporte, tudo isso. Então, quando você reúne um grupo de municípios com afinidades... Ali na região, né? Você consegue fazer a gestão de alguns problemas com maior facilidade. Então, eu entendo, eu estimulo muito a questão do consórcio. Isso não é simples, não é fácil, é uma ideia no Brasil que estão surgindo algumas boas experiências. Na Europa é mais comum. Recentemente, eu levei um grupo de prefeitos a Portugal e nós fizemos uma conversa com... Lá são presidentes de câmaras, que é parlamentarista, né? Mas fizemos uma boa experiência com eles, testemunhando como é essa questão da gestão compartilhada de algumas dificuldades. Vou te dar um exemplo. O lixo de Goiânia. Se você recolhe na divisa de Aparecida ou de Trindade, você não pode... Trindade, o aterro está lá do lado. Mas se você está do outro lado da cidade, você tem que atravessar a cidade inteira com um caminhão carregado de lixo. E você não pode compartilhar o aterro ou o depósito do município do lado, porque você não pode passar o seu lixo para o outro. Mas, em compensação, você pode contaminar a água que o outro vai pegar suja. É um contra-sense. Então, você... é toda essa discussão do consórcio, é uma discussão que eu considero muito bem-vinda. Quem sabe? A gente não pode também fazer uma reforma nessa área, deputado, e fazer essa discussão. Mas é uma discussão bem-vinda, até porque um consórcio, ele necessariamente exige projeto e exige pensar além do próprio mandato. Você tem que assumir os compromissos do seu antecessor e deixar compromisso para o próximo. A médio e longo prazo. Não tem jeito de você fazer uma gestão dessa e você acaba sendo obrigado a pensar como estadista, como disse o deputado Simeis. E o senhor, deputado Simeis, o que o senhor tem apresentado de sugestão aos prefeitos que o procuram para atendimento de alguma demanda? Olha, Murilo, eu tenho uma dificuldade maior do que a do deputado Francisco. O deputado é um deputado de base, tem toda a ligação com o governo. Nós temos um grupo, eu faço uma política mais independente. E isso nos dificulta com relação às questões vinculadas ao governo. E infelizmente essa é uma das dificuldades dos parlamentos no país. Por isso eu também defendo o orçamento impositivo. Porque seria uma forma do político, do parlamento brasileiro, ter a sua independência. E hoje eu acho que um dos grandes males da política no Brasil é essa relação de dependência dos legislativos com os executivos. Isso é prejudicial, isso é maléfico. Porque o legislativo hoje no país não cumpre a sua função. E muitas vezes entrega-se os mandatos em troca de emendas. Então o governo usa como moeda de troca essas questões de emendas, de situações que você pode ajudar as prefeituras. Então isso dificulta muito. Então eu defendo um orçamento impositivo porque seria uma forma do deputado ter a sua independência e cumprir o seu papel. Agora, o nosso grupo político é um grupo que foca muito a questão da gestão. Tem um foco na gestão. Eu vou pegar aqui dois exemplos. De municípios que são administrados pelo nosso grupo político. Eu vou pegar o senador Canedo e vou pegar a Bela Vista. São municípios que funcionam, que tem uma aprovação acima dos 70% da população. Porque são municípios com uma máquina administrativa enxuta. E são municípios que tem esse foco daquilo que nós defendemos. Da gestão, é lógico, a questão política é importante. Quando eu falo que o foco tem que ser na gestão, jamais a questão política pode ficar à margem. Mas deve-se dar as importâncias para cada situação. Aquilo que é gestão técnica tem que ser tratado de forma técnica. Aquilo que só o político pode fazer tem que ser tratado via política. Então, acredito que esses municípios que estão sendo administrados pelo grupo político que eu faço parte, nós temos a satisfação de dizer que são municípios que funcionam. Porque são focados na gestão. E nós participamos nessa formulação, nesse planejamento. Uma vez que na Assembleia nós não temos muita condição de aplicar emendas. Porque, infelizmente, essa situação é uma situação que é muito vinculada à base do governo. Mas nós temos focado muito o nosso mandato na ajuda aos prefeitos, ao nosso grupo político, na questão dos planejamentos, das leis. Nós temos um núcleo que trabalha essa questão. E isso tem dado um resultado positivo aos municípios que são administrados pelo nosso grupo político. E, principalmente, trabalhar com aquilo que nós falamos, planejamento. Hoje, o Brasil, ele remedia. Nós temos governos que apenas remediam as situações. Onde falta planejamento, fatalmente, você vai ter que remediar. Então, hoje, as gestões que nós vemos acontecendo nos municípios, no Estado, a nível federal, são gestões que remediam as situações que não foram planejadas. Então, hoje, grande parte dos recursos que o Brasil tem, eles são aplicados em situações que, na verdade, são situações para remediar algo que está acontecendo, que faltou planejamento em alguma área. Então, eu defendo muito essa questão do planejamento, da gestão, das reformas que o país precisa passar. Porque é por aí que eu acredito que nós teremos um país mais justo. Deputados, nós estamos partindo para o final do programa, mas esse é o momento onde um deputado faz uma pergunta ao outro dentro do nosso tema Crise nas Prefeituras. Quem vai começar? Perguntando? Eu começo, se quiser. Por favor. Deputado Simenzo, como nós estamos em ano de Copa, eu vou levantar a bola para o senhor chutar. Você foi candidato recentemente a prefeito de Goiânia. Se o senhor tivesse sido vitorioso, como você resolveria a situação do lixo que hoje é, talvez... Hoje nós temos dois grandes problemas em Goiânia, latentes. A questão do transporte, da mobilidade e a questão do lixo. Não vou nem perguntar os dois, não. A questão do lixo, que acho que hoje atinge a todos. Como que o senhor resolveria esse problema? Olha, nós temos, deputado Francisco, uma situação em Goiânia que é vexatória. Goiânia nunca passou pelo que está passando hoje. Goiânia sempre foi considerada uma cidade limpa. Goiânia sempre foi considerada uma cidade... Aos olhos daqueles que visitavam Goiânia, sempre viram Goiânia como uma cidade limpa. Goiânia nunca teve o problema. Uma cidade bonita, né? Uma cidade bonita, uma cidade... Florida. Florida, né? Então, infelizmente, hoje nós passamos por um momento vexatório em Goiânia. É triste ver o que está acontecendo em Goiânia. E é interessante porque o lixo, o lixo hoje deveria ser uma fonte de lucro para a prefeitura. O lixo hoje no mundo é uma fonte de lucro. Se explora o lixo de várias formas, o lixo dá dinheiro de várias formas. É fonte de energia, né? É fonte de energia. Geração de emprego. É aquilo que nós falamos, geração de emprego. As cooperativas, através de cooperativas. Então, o lixo é uma fonte de lucro. E nós vemos aqui em Goiânia, infelizmente, a prefeitura não dá conta de tratar com uma questão básica, que é a questão do lixo. Eu estive, eu fiz parte, quando eu era vereador, eu fiz parte de uma equipe que foi à Bélgica visitar alguns projetos relacionados ao lixo com o antigo gestor da Comurg, o Luciano. Nós fomos visitar justamente esses projetos que dão lucro no cuidado com o lixo. Então, eu ainda não entendi o porquê que a prefeitura de Goiânia não aplicou esses projetos ainda em Goiânia. O lixo era para ser uma das fontes, como é a água para o Estado. A água também é uma fonte de lucro. Se a gente pegar, eu estava citando aqui agora há pouco uma situação do senador Canedo. Antes da gestão do Vanderlande, senador Canedo, a água era... não se tinha água em senador Canedo. Então, a água ali é do município e hoje é uma das grandes fontes de recurso para o município, porque a água é municipal. Então, a água também é uma situação. A água, lixo, energia elétrica é outra situação, deputado, que não tem como dar prejuízo. E nós estamos vendo essa situação de prejuízo na Selgo, por exemplo. Então, lixo, energia elétrica, água deveriam ser as grandes fontes de recurso para os Estados. Infelizmente, são usadas em situações daquilo que nós falamos. Às vezes se fatia a máquina pública, entrega para o grupo A, para o grupo B, que vai explorar isso não da forma como deveria ser explorada para a população e acaba se explorando de forma política as situações. Então, a primeira coisa, eu sou favorável... Então, seria uma gestão técnica? Uma gestão técnica só favorável às parcerias público-privadas. Eu acho que algumas situações... Nessa área do lixo, como o deputado perguntou? Também, eu acho que seria uma saída. E a exploração de energia do lixo, dos aterros, enfim. Existem várias formas de se explorar o resíduo, o lixo, e nós não vemos essas explorações acontecer em Goiânia e virar uma fonte de recurso. Então, falta esse planejamento básico, essa exploração técnica daquilo que são os potenciais de uma administração. Muito bem, deputado. Agora é a vez do senhor dirigir uma pergunta ao deputado Francisco Júnior dentro do nosso tema. Ok, deputado Francisco é um deputado que trabalha bastante, é um deputado que eu respeito, é um deputado que tem um perfil técnico que eu admiro muito. Fomos colegas de prefeitura, depois da Câmara, e hoje tenho a oportunidade de ser deputado com ele. Então, é um deputado que eu tenho muito apreço pelo trabalho dele, pelo perfil que tem. E como nós estamos tratando das questões municipais, eu faço uma pergunta vinculada a nós aqui da Assembleia. Como que a Assembleia Legislativa pode ser útil às prefeituras nessa gestão dos prefeitos? Como que a Assembleia pode ser uma ferramenta de ajuda na administração das prefeituras? Bem, obrigado deputado. E saiba que a admiração é recíproca. Nós temos um excelente relacionamento e às vezes as pessoas acham que essa história de ser situação, oposição, isso em nada impede de reconhecermos o valor do colega e o trabalho que faz. Que isso é só briga, né? Nós disputamos uma eleição, eu e o deputado Cimeis, eu vice na época e o Cimeis candidato a prefeito e temos um excelente relacionamento e o recolhimento. Então, isso demonstra a urbanidade que a política precisa. Eu fico horrorizado quando eu vejo essas situações. E isso faz parte da minha resposta. Porque eu penso que hoje a função dos legislativos no Brasil, várias situações precisam ser mais definidas. O Pacto Federativo precisa incluir a questão do legislativo também. O vereador, o deputado hoje, muitas vezes ele é tido como um despachante de luxo. Ele está lá para fazer o processo andar, para negociar. Mas eu penso que nós podemos fazer mais do que isso. Mas nós podemos estruturar também um diálogo com a sociedade. Eu penso que a primeira coisa seria assumir, de fato, o papel de interlocutor. Assumir o espaço. O parlamentar, ele hoje, a gente faz, mas precisa investir mais nisso, na questão da tribuna, do parlamento em si, de levar ideias, de discutir ideias, de ser uma voz realmente do povo, independente dessa questão, situação ou oposição meramente. Mas fazer uma discussão mais profunda para identificarmos as soluções e os compromissos que a população espera que o poder faça. Eu gosto de definir poder, seja ele executivo, judiciário ou legislativo, como uma ação verdadeira em favor do povo. Porque muitas pessoas têm boas ideias, muitas pessoas têm boa vontade, mas somente quem está no poder, seja ele qual for, executivo, legislativo ou judiciário, ele pode efetivamente fazer algo. Então ele está investido de poder. E esse investimento, ele tem que dar a nós uma experiência maior do aspecto democrático. Hoje existe uma crítica muito grande, de forma especial aos deputados, até porque nós estamos com uma riqueza muito grande e maus exemplos. Então é muito ruim isso, a população está profundamente decepcionada com o político, mas a democracia ainda é o melhor modelo. E o que é democracia? A população se organiza e elege um representante para representá-la. E é isso que nós temos que fazer. Então nós temos que representar a população, mas na medida que ela se organiza em municípios, preparar isso. Aí entra a questão que eu já citei, a motivação e articulação política para se criem os consórcios. Obrigado, Murilo. Que se organizem os consórcios, que se definam uma aplicação clara do orçamento do Estado, que a gente tenha um planejamento regional, além do planejamento municipal mais claro, os potenciais de geração de emprego e crescimento do Estado, que isso seja mais transparente. A transparência é uma ferramenta muito necessária para a gestão. Então que a gente consiga identificar quais são as riquezas. Eu vou dar um exemplo. O Estado de Goiás é um dos maiores... A maior jazida de níquel está em Goiás. Ali na região do entorno, nós temos uma riqueza muito grande desse minério e não temos hoje uma... Porque existe essa dificuldade de conversar, de articular e nós podemos gerar oportunidades. Toda a questão do turismo precisa ser bem articulada, precisa ser bem trabalhada e o deputado precisa assumir. O problema é que nós temos que fazer isso dentro de um projeto de governo, porque para isso precisamos de credibilidade. Vivemos um momento de crise e a crise maior, deputado Cimezo, não é simplesmente a política, não é a tributária, ela é de credibilidade de quem está à frente. O que está em crise no Brasil, e isso me preocupa muito, é a democracia. Então nós precisamos ter uma responsabilidade muito grande com isso e acredito que o legislativo pode ter um papel fundamental nisso, de fortalecer o Estado de direito democrático no Brasil. E aí é uma questão de consciência, admiro muito o trabalho do deputado Cimezo, é um deputado consciente, um deputado que talvez a nossa identificação é porque ele tem um cuidado muito grande com o como fazer as coisas, nós temos que ser responsáveis pelo que propomos, pela atuação. E acredito que isso, quando ele fala que talvez tenhamos algumas surpresas, é porque eu acho que a população está percebendo isso. A população está querendo quem tem bom discurso, mas acima de tudo quem tem um discurso viável. E ele precisa demonstrar isso. E acredito que o legislativo, ele cada vez mais vai assumir mais esse papel de fazer essa articulação entre o povo, aquilo que ele expressou nas urnas, e aquilo que o executivo precisa efetivamente fazer. Essas amarras todas do pluripartidarismo, da questão do fatiamento do governo, mensalões, corrupção, tudo isso é fato. Mas precisa ser minimizado e acredito que o legislativo, os deputados, os vereadores, os senadores, eles tenham um poder, uma oportunidade muito grande. Se a presidente perdeu a oportunidade de liderar uma grande reforma, então que nós, deputados e mesmos, possamos ocupar esse espaço, e mesmo que a nossa voz seja pequena, como o senhor disse, mas somados, nós somos muitos. Então que nós possamos fazer isso, um resgate da credibilidade, para efetivamente podermos representar a população e gerar esse ambiente favorável para as mudanças. Eu acredito que o grande papel que nós temos hoje, enquanto Assembleia Legislativa, é esse. Não é ficar discutindo se o governador é bonito ou feio, se eu sou situação ou oposição, mas efetivamente o que é necessário acontecer dentro de um verdadeiro acordo em prol da população, um pacto verdadeiro em prol do desenvolvimento, de forma especial, do nosso Estado. Muito bem. Debatemos, então, crise nas prefeituras, aqui no programa Frente a Frente. É hora dos agradecimentos. Deputado Simezio Silveira, PSC, muito obrigado pela presença nesse debate. Ok, Murilo, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TV Assembleia. Faça isso com frequência, acompanhe o seu deputado, as ações daquele que você elegeu. Muito obrigado também ao deputado Francisco Júnior pelo debate, pelas explanações, sempre muito técnico e esclarecedor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Deputado Francisco Júnior, muito obrigado pela presença no debate. Eu agradeço, agradeço muito a oportunidade de estar aqui debatendo com o deputado Simezio, que engrandece essa casa, faz um trabalho diferenciado. É muito bom você debater sem aquele clima agressivo que às vezes a gente percebe. Não, as ideias elas têm que estar acima das diferenças. Então, um bom debate, ele promove a democracia. Então, obrigado Simezio por a gente ter aqui tido essa oportunidade. Quero parabenizar o Murilo, de forma muito especial, pelo programa, mas a TV Assembleia. Todo tempo nós falamos da importância de conscientizar a população, da população participar. E a TV Assembleia tem um papel fundamental. Tudo isso só vai acontecer na medida que a gente tenha verdadeira transparência. E a Assembleia, a TV Assembleia, oferece essa população pela internet, pela televisão. É o que acontece em tempo real. Não tem corte, não tem edição. Verdade. E é o que acontece. É a verdade nua e crua. E a modernidade nos dá essa possibilidade. Quando a gente tem uma qualidade profissional que soma isso, aí melhora ainda mais. E para mim foi uma alegria poder participar. Eu quero convidar vocês para continuar acompanhando o nosso trabalho pelo site da Assembleia, mas de forma especial pelo meu site, que é o www.franciscojr.com.br. A sua sugestão, a sua crítica, o seu puxão de orelha é muito importante também para o nosso trabalho. Muito obrigado ao senhor. Obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo Frente a Frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho